Passado quase uma semana e meia, será que Obscurus é realmente bom? Vamos ver agora. Antes de mais nada, eu peço desculpa aí pro pessoal que acompanha o canal, eu fiquei um pouco ausente do canal, mas enfim, faz parte. Dito isto, se você quer guia pra floresta, se você quer um Discord da comunidade, se você quer contribuir para o canal, tudo isso você encontra link na descrição dos meus vídeos, tá bom? E se você quiser mais guias, você pode entrar no meu canal e se aventurar lá pelas playlists. Obscurus é uma carta que entrou aí prometendo colocar Snape e Bellatrix no meta. Na verdade ele não mudou muita coisa não. A verdade é que Obscurus não é que ela seja boa, ela manteve Bellatrix ainda no mesmo patamar que ela sempre teve, né? Só muda um pouco o jeito de jogar. Bom, este daqui é o meu novo deck de Bellatrix. Pra quem assistiu o meu deck no vídeo ensinando a jogar de Bellatrix, este vídeo aqui, este deck aqui é o meu recente, é o que eu estou usando agora, tá? Eu sempre vou atualizando meus decks. E, bom, não muda muita coisa, só o fato de que eu troquei algumas cartas, uma carta ou outra assim. Mas se você for ver, elas fazem mais ou menos a mesma função, tá? Então eu vou mostrar aqui, nos meus replays, tá? É, algumas partidas que eu achei interessantes, que mostram a Obscurus na prática. Então bora lá ver essa partidinha aqui. Eu acho que essa daqui eu uso a Obscurus mais do jeito ideal. Obscurus, ela é uma carta muito boa pra Bellatrix e pra Snape, porque com Bellatrix eu consigo jogar o meu comensal do lado do cara. E, se não me engano, dá uns 7 hits por aí. Então, e é muito rápido. Então quando eu estiver perto, você vai ver aqui pela barrinha, ó. Deixa eu ver aqui se eu uso, né? Não sei. Tá, esse daqui eu usei, estava bem perto. Olha só que interessante. O meu comensal foi mais ou menos para o meio do mapa. Então, assim, não importa para onde ele corresse, ele ia levar o Crucius do comensal, tá? O fato dele ter chegado muito para perto, isso é bom, para eu não correr, porque senão ele teria batido no comensal, tá? Então eu já chego aqui para perto para bater nele e também forçar o target dele em mim. Aqui é o Hermione, né? A Hermione, ela é relativamente boa contra a Bellatrix, porque as invocações da Bellatrix, diferente do Hagrid, não tem aquela proteção, né? Que deixa, fica curando e tal. Inclusive, uma das fraquezas do Obscuros é esse combo aqui que esse cara está fazendo. Só que esse cara tem que deixar para fazer o combo depois que eu uso o Obscuros, porque aí eu levo muito dano. Então essa é uma das fraquezas do Obscuros. Essa daqui, achei que essa partida aqui fosse durar mais. Vou pegar uma partida, deixa eu ver. Teve uma partida que eu perdi também. Deixa eu ver essa daqui. Tá, ela mais ou menos igual. Tá bem espelhado aqui. Só que aqui ele está de Hagrid, né? Então o Pierre Toto dele é relativamente mais forte que o meu. Só que não cheguei a precisar do Obscuro, ele estava muito perto. Uma dica que eu dou, sempre que você vai disputar o Pierre Toto assim, sempre tente trazer o Pierre Toto do cara lá para o fundo do seu mapa, porque aí você consegue bater no Pierre Toto dele, e ele não consegue bater no seu. Aqui eu estou com uma desvantagem bem grande, né? Daí o que é que eu faço? Eu ando para o outro canto do mapa para poder ganhar tempo. Aí eu dou um Obscuro para jogar um Comensal lá, consegui jogar um. Ele levou o Crucio todo, praticamente. Mas aqui, dificilmente eu vou ganhar a briga de Pierre Toto. Ó, meu Comensal ficou vivo tanto tempo lá atrás do mapa do cara, que acabou usando o Crucio duas vezes, cara. Então eu acabei ganhando nessa corridinha aí. Às vezes tem que usar uns esquemazinhos, tipo esse daí, de ficar correndo de um canto para o outro para poder... Porque às vezes não dá para disputar, né? Principalmente o Pierre Toto do Hagrid é muito forte. Então assim, Obscuros é realmente forte. Eu não tenho Snipes aqui para mostrar, mas se liga. A fraqueza do Obscuros é que você leva muito dano, então... Provavelmente contra Snipes e contra Hermione você pode sofrer bastante. E contra Harry também você pode sofrer bastante, porque você leva muito dano depois. Então assim, sempre que você usar Obscuros na volta, dependendo de contra quem você está indo, é claro, tente andar, tá? Não fique parado para não levar um combo logo em seguida. Tá, agora deixa eu pegar uma partida aqui que eu perdi, tá? Esse cara aqui, ele estava com umas cartas de nível bastante alto, ele também estava com uns aumentos do Echo, né? Então, o Opugno dele estava nível muito alto, por exemplo. E isso acabou me quebrando bastante. O Incêndio dele também está com um nível bastante alto. O Incêndio dele também está com um nível bastante alto. Errar Inflatus contra Bolet de Água é bem triste. Tá, provavelmente eu vou... Aí, eu encaixei um... Coloquei um começo ali no meio do mapa. E já perdi muita vida por causa disso. Isso aí. Esse impacto foi bom. Agora, o que eu achei estranho foi essa Minerva aí... Ter carregado muito rápido. Eu tive que gastar Crucifers nela, porque ela já ia invocar. Foi muito estranho, na verdade. Aí, dá para ver que qualquer vacilozinho eu perco, olha. Inflatus contra Rony é muito bom, tá? Principalmente quando ele pega já bastante invocação. Porque aí as invocações da LSE começam a bater no Rony. E aí, geralmente o Rony costuma morrer. Então, Inflatus contra Rony que pegou invocação costuma ser muito bom, tá? Fica a dica. Você vê aí que o Obscurus tem uma função muito boa no jogo. Ele é muito forte. Só que, querendo ou não, ele... Ele é mais do mesmo, na verdade. Ele não é aquela coisa, ó... Meu Deus, o Velatrix agora está invencível por conta disso. O Snape está invencível por conta disso. Eu acho que no caso do Snape é um pouco mais complicado. É... É um pouco mais... É um pouco melhor, na verdade. E assim que eu trazer o deck do Snape... Como eu voltei a fazer vídeo agora, eu vou estar trazendo o Dermione logo, logo. Né? Que eu já demorei bastante. E logo em seguida eu vou estar trazendo do Snape aí, tá? E aí vocês vão poder ver melhor o Obscurus com o Snape e tal. Bom... Então é isso. O vídeo ficou por aqui. Muito obrigado por assistir. E já sabe, né? Deixa aquele like pra fortalecer o... O alcance do vídeo, essas coisas, etc. Muito obrigado e até mais. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL